Parece que alguém tá dando um prêmio pra fralda Tá fazendo força mexendo a mão e a perninha E essa carinha de força aí? Eita, e essa careta aí? Ixi Será que é o primeiro prêmio da noite? Será? Cadê aquele pezinho que não tá aqui? Tentei ter medo de mexer Tio Tocorraine, né? Né? Princesa linda Anjinho lindo Tinha a cabeça aí, dá-te com o papai, né? Maroi 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 Obrigado.